E aí pessoal do Youtube, aqui é um cara interessante, bem vindos ao décimo segundo vídeo de The Binding of Isaacs, bem empolgado com essa expansão, então eu tô gravando episódios seguidos aqui, mais uma coisa de fase, ou pan pan, bem triste né, então nós temos o Samson aqui, que eu tô a fim de desbloqueá-lo, a gente tem que matar a mãe, e não entrar em pelo menos 2 salas de tesouro, que são aquelas salinhas que tem itens grátis ao custo de entrar com uma chave, uma chave, então eu vou com o Kane aqui, porque eu tô realmente querendo, opa, Curse of the Labyrinth, então estamos no Basement de Chile, parece muito complicado de passar, então o que eu tô querendo mesmo é um pouco de sorte cara, porque a Magdalene, me deu bastante azar, espero conseguir umas coisas bem legais com ele, Ah, é impossível pegar pílulas ruins com o Kane, o que é isso? Pretty Fly, legal, veja só como é que o layout da fase é bem diferente, tem 4 salas de Jacen, se passa todas as salas, e é bem curioso, vocês gostam de conseguir tirar todos, talvez seja importante, não sei, E aí tem um item muito bom aqui, possui um item do Isaac, então que tal a gente pular essas duas fases, esses dois Treasure Homes, que são as salas de item, eu chamo elas de item grátis, mas na verdade custou uma chave, só quebrou, não é possível quebrar portas, dessa eu não sabia, posso parecer Nubão, mas não sabia disso, na boa, tanto inimigo que tá dando até um pouquinho de neg, deixa essa expansão cara, E na boa, esse jogo é tão barato, que é tão genial, que pode ser meio, meio cheio de coisas podres, mas é tão legal, opa, eu tenho que realmente lembrar, quando eu criar meu jogo, se isso acontecer com um dia, de qualquer elemento de Barneavais aqui, porque são bem geniais, Olha, temos duas salas velho, de item aqui, acho que eu tô andando considerável nisso aqui né velho, não, eu tenho corações em outras duas salas, acho que eu vou, entrou, perdeu, pegou, dos aranhas, que bonito né, nossa, que perfeita né velho, é isso que eu tava procurando aranhas, lá eu vou, você, é perfeito, saio e quase morro, olha que bonito, nossa, perfeito cara, perfeito, não precisava nada além disso, coraçãozinho, e coraçãozinho, que merda, que merda, vamos lá ver o que tem aqui, ah, outra coisa, nas fases XM, nós temos que enfrentar dois chefões, a preso garante o dobro de risco, massa ou pão, mas também nos garante o dobro de prendos, tá bom, legal, legal, mesmo a gente pulando essa luz, a gente pulando essa luz aqui, pra poder ganhar dois chefões dariam, que é algo muito bom de mim, muito bom mesmo, matar esse champião, trocador de pulseiras, pegar a chave bomba, passar pra cá, matar esses moleques doidos, esse moleque, esquisito, moleque, ação básico, fortando, provavelmente a sala da bomba, sala da bomba, ó, provavelmente a sala secreta vai ser em linha, daqui a prever isso aqui no basement, geralmente as salas são mais longas, onde estão, opa, quase que eu morri aqui, morri não, quase que eu to meio dano, vamos ver se tá aqui mesmo, bem, ah, me trolou, acho que o XL é mais trololol do que o normal, é bom saber, fica pra próxima, né, fica pra próxima, vamos voltar os dois chefões então, né, é super provável que as duas chefões estejam, parece que dá, vamos ver aqui tem esses cocozões, espirito heart de coco, isso vem acontecendo mais, mais provavelmente, opa, aqui tem esse, o pushpin, massa, é um item, um twinklet, é um novo slot de itens, como se viu no vídeo passado, no Wackart, não, acho que não peguei nem, ah, eu peguei sim, tem o Isaac's fork, muito bom de passado, legal, Se eu zerar nesse list é provável, ela tinha um atrapalho no seu C8, pelo menos, pelo menos, é, 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 no quesito de zerar. O cara é de boa. Quase é de boa. Tá bom, mata aqui. O poder de chão tá correndo. Então, o C8 is on the way across the sky. So intense. E a linterna for the win, que não entendeu se f***. Destruir os cocozões, matar esses cocozões. Destruir esses cocozões, matar outro cocozão. Você sabe que os inimigos desse jogo são cocozões, na maioria. Vamos dar uma olhada aqui nessa face. Não quero enxergar. Hum, tem apenas uma bomba. Não sei se eu vou gastar aqui. Provavelmente melhor não. Vou ver aqui. Também não vou gastar aqui não. Somente uma bomba, melhor guardar. Vamos ver que chão que a gente vai ter, né? Que é Headless Horseman. Legal, podemos ter uns drops bem bonitos com esse negócio. Deixa eu ajustar pelo microfone. Veja só que ele começou com a cabeça de fora. O que é algo bem tenso, cara. Bem tenso. Bem tenso mesmo. Tem que ter cuidado extremo com isso. É mais com esse sangue ácido que esse tipo de p*** que eu tô te roubando. É muito difícil isso aqui, ó. Hum, a impressão minha. Ah tá, foi o Kubeflex destruiu aquele tiro. Oh, que coisa bonita. Eu morri. Filha da p***. Filha da p*** mesmo. Hum. 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 Vamos replacear então, né? Com o Kane. Selar. Estamos no selar agora. Hum. Legal. Vamos matar essas aranhazinhas. Inhas. Hum. TNT. Hum. TNT. Opa. Menda, cara. Menda já tá pulando, né? Ok, chavinha. E eu acho que eu vou pular as duas salas de item ou não. Acho que talvez não, cara. Não vou pular não. Não tô tão afim assim de conseguir o Sam só. Se eu chegar aí, eu pulo ou não pulo, hein? Eu vou entrar. Qualquer coisa eu posso pular as próximas. Tchau. Tchau. Se eu ir numa fase XL, eu pulo os dois. Se eu não ir, eu acho que eu pulo nos defeats. Beleza. É a curta feita. Vamos lá. Opa. Ui. Minha mãe desse já foi um novo fantástico, cara. Sim. Esse cara é bem... Ah, esse cara bem chato, mano. Bem chato mesmo, mano. O cara é muito alto, né? O cara é uma aranha escorta invertida, hein? Sei não. Muito mal. Tudo no gosto. Vai lá ler o Chubby. Destrói esse nego. Vai ver. Vai ser aqui. Mas seus hospedores de aranhas, não. Vai lá ler o Chubby. Faça perto do seu trabalho. Ei. Jesus. Dois de novo. Range. Tears up. Legal. Vamos continuar pela nossa quest por sonhos novos pra ver se tem. Presentinho. Peruquinha. Se fodeu. Haha. Não sei lá. Nenhum sonho ovo. Basement 2. Vai lá ler o Chubby. Esse cara é Red Bull demais. E essa mosca branca cara, eu não entendo o sentido dela. ela fica rodeando esse cocôzão, cocôzão diferente, um pouquinho estranho, porque esse cocô é tão esquisito, hein, nossa, meus irmãos, Tears Up estão destruindo esses cocôs com facilidade imensa, cara, cocôzão, isso aqui é o que? Tears Up, eu vou com a foda de mais, não vou aqui não, acho que eu vou aqui, nossa, eu vi um monte de controle, olha o desperdício, saco o desperdício da criança, não tem mais nada, não tem mais nada, Doctor's remote sempre, que é, na verdade, não, depois o cocô voltou, volta, nossa, é cara aqui, estou bem afim de encontrar uma sala, uma fase XM, vou colar duas salas de item, desbloquear o Samson, que história do mundo com esse cara rei em sobre souber de gay, esse é bem interessante pensar as metáforas desse jogo, não tem nenhum problema para destruir esses troços, mosquinhas basiconas, nem vou entrar nessas salas, essas salas são geralmente muito Trolls, isso aqui é sala do sacrifício, é, não dá para saber quantos sacrifícios vai requerer, melhor precaver, achei bonito, muito bom, aranhas Trolls, aranhas divertidas na verdade, para matar, uns jumpers, malucos, doidões, drogados, velados, escrutos, duas bombonas, mais esses bichos que curam, chave, cocô, legal, vou trocar uma bomba por uma chave, troca justa, não sei não, vamos ver, opa, sai em mim, vamos usar essa porra desse Dr. Sermont aqui, né, bom, funcionou, não respondi se por acaso funcionou, eu sei, mata o seu próprio monstro que ele mandou, não matou, porque fiquei com meu coração, que legal, deixa eu morrer, quando estou com meu coração, eu espero, mesmo sem demonstrar, cuidado mais, se matei, esses Trolls, opcionalmente estou dando bastante, cara, Cube of Meat, o que vai ser na fase de bomba para procurar, acho que nada, de bom na lagoa então, ver se tem sonhos novos, talvez não tenha, talvez tenha, cocô, hehehe, se fodeu, vou para o catacombas, é o alterativo do, das caves, não parece que eu estou com algum curse, porque o mapa não está aparecendo para mim, isso é um curse bem interessante, cara, olha, olha, essas bichas otários, esses cais ainda podem ser gostados de Little Chubs, não pode, eu tenho um Little Chub, eu não me favor, legal, era um nido desse time, ai, uma dessas bichas escrotásticos, a primeira vez que eu joguei, acho que eles estão completamente conseguindo matar eles, ha, nem imaginei o tempo que era fácil, essa bichas de execução deu, não sei lá, tem sem estratégia, não sei lá, não me volta, sem eles, não, não sei se é uma estratégia, não posso dizer que é sem estratégia, também, opa, se toar em casa, foda, pronto, não sei porque eu vou perceber esses barulhas, quando eu estou jogando Barney of Isaac, cara, eu exagero tanto, sim, eu estou sem mapa, pode ser algum, e chato, também esses bichas jogam bombas no Peste Lancer, velho, cacete, The Hermit, ele já transporta para o Shopping, que bosta, deixa eu pegar os Coração Espírito, cara, então não, foi o Coração Espírito mesmo, como é que eu vou saber onde é que eu chefeo agora, opa velho, caramba, esses bichas chatos, foda meu, vai, atirar as bombinhas do Peste Lancer para lá, acaba, puta que pariu, fruta do Pipilson, velho, acho que eu estou precisando de eles, cara, neop e petak, o que que isso faz, ai pequeca, explosivos shots, holy fuck, eu, sou, no Peste Lancer, quebra o Peste Lancer, foda, acho que dar tiros assim agora é bem isso, é melhor parar, hum, é melhor parar, será que isso aqui quebra pedras? Explodiu, tenho que atirar mais estrategicamente, explosão, bom, chefão acho que sim, opa, de husky, mal, Nossa, velho, que isso, velho Salindo coisa ruim Tem mais um da P, vamos ver o que esse nego tem pra nos oferecer Entendo Será, opa, velho, vai tomar no cu Vai acertar esse fogo Acho que nada disso vale a pena Esquece Falou, mano, no Caves 2 Ué, não foi, não foi o O alternativo, não estava sendo catacombos Eu pensei que não podia modificar o alternativo assim Nossa, velho Tem que esconder a gosma desses nego também Caralho, que aconteceu, hein Não tem, não, tomei dano de nada, mano Tem mais do mal, mano As vezes eles vão matar muito Boa Ih, eu vou ou não vou Eu to precisando de itens, hein Ah, f**k Que bosta é essa, mano F**k, speed e damage, legal Roof Harmonix Tentei muito cuidado com esses estilos, ai, p**ra Bem destrutivos Incomodadamente com esses estilos Bom, mas muito bons, as vezes Ai, c**tch Ai, c**tch Ser do peste, isso é meio complicado Ainda mais em salas como essas Ai, c**tch Ai, c**tch Vamos ver que isso aqui vai durar 5 metros F**tch F**tch Acho que sim Tem mais nada demais pra aproveitar nisso aqui, velho Acho que sim Opa, velho Homem Homem P***a, Angel Au Ai, acho que o mais fácil é eu cair nessas formas bombas do que Pegar esse nego Porra, para não, mano Tá para não, mano Velho, você tá para não, mano Estão me trolando mesmo? Doctores, um monte então aqui, velho Ai, c**tch De agulha No tube, por causa do agulha, velho Vai Você vai ter uma, mano Você vai ter uma, mano Você vai ter uma, você tem uma, você tem uma chute aqui Puta vida Puta essa manga, mano Puta essa manga Puta essa manga Puta Para que vai que a pata fica no outro verde, puta Que louco Morreu Pô, tem um Sred, cara Que curioso Um Gump Sred, na verdade Eu nem sei o que ele faz Desse melhor que essa bosta Mas eu vou ter uma chute Ahahahah Vamos ver The Deaths, um cara Estou zerando Velho, estou zerando de um Rappi Gaster, viu Porra, que medo é essa, mano Puta, deixa essa guerra para o Detel O Hulk está chorando, acelera Tô em Necropolis É, eu estou a busca mais massa de todos Mas eu não sei que esse cupis head faz, não, mano Eu sei que E aí, que massa. O que é que faz muito do que? Ah, é sensível. Se vocês jogam essas bombinhas verdes, eu também jogo, mano. Eu também jogo. Vou usar todas as alices que tem cara entre esses aqui. Eu também jogo essas bombinhas aqui. Eu acho que é foda, hein? Velho, meu coração. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah, o que é isso, velho? Mons Pearl. Legal. Cara, meu coração, quem percebeu? Quem percebeu, percebeu que eu não percebi, eu não percebi mais, cara. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Morre, morre, morre. Morre, morre, morre. ai santo deus entendi o jeito que isso faz já ta conseguindo ai puta que pariu mano essa putenga do peste ali em cima ai os corações dourados estão me salvando pra caralho eu tenho que encontrar a sala dele se a gente tem ai meu deus do céu ai meu deus do céu o que vai ser de mim o que vai ser de mim agora nessa fase ai meu deus do céu fuck velho não acredito ok como tem pouco tempo de video my fucking hell é eu sei é o ultimo recurso mas eu vou de magdalena eu to noob pra caralho mano muito tempo que eu não falo esse jogo poxa ta tenso dois videos feio e o melhor até agora é o da magdalena cara então vamos nos contentar com a realidade de que eu to super noob e vamos jogar né vei puta que pariu tenso pra dedel mais tenso e é pra dedel o 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